Yeah, from the bar train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more butts Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês de jogo diferente, é óbvio Eita, apareceu um negócio aqui na minha tela Galera, hoje eu trouxe um jogo diferente que vocês já devem ter jogado muito quando era... Ou vocês... Ó, deixa eu falar Angry Shark Evolution Eu sei que também tem Angry Shark World, mas no meu celular só tem sala do Evolute Mas eu gosto muito também do Evolute, então vamos lá dar uma jogadinha aqui E eu já tô aqui no segundo tubarão Porque o primeiro é muito, digamos assim, fraco, sério É pequeno, não tem muita força, não come muitos pés, entendeu? Então vamos lá Nossa Gente, esse jogo aqui parece... Se vocês tiverem muita paciência, dá pra vocês chegarem em outros tubarões Porque tipo assim, você quando compra um tubarão, quanto mais caro o tubarão é, por exemplo... O tubarão branco, ele é muito... Digamos que cara, ele é o último daqui, da lista Então, ele vai demorar muito pra upar Eita, meu... Oxe... Gostei nas águas-vivas Mas é muito bom esse jogo, ele tá grátis no Google Play E eu jogo muito Então vamos lá... Pra cá, peixinho E eu tô no level 9 aqui com o tubarão... Ai... O nome desse tubarão aqui é o tubarão manco Então eu tô level 9 nele Agora eu level 10, gente, upamos Ai... Se eu... Se eu... Se eu pegar mais XP aqui, eu posso chegar até no tubarão martelo Eu posso até comprar hoje nesse vídeo Se ele não custa tão caro, né? Mas é muito bom o jogo Eu gostei, eu gosto muito dele, sério Se você tiver muita paciência pra jogar Você pode chegar no Megalodum No... Tem um tubarão aqui, até alienígena Mas atualizou e eu acho que já tem novos tubarões Sério Então vamos lá... Vamos lá E tem certas partes aqui do mapa que eu não posso ir ainda Tipo assim Não, eu posso ir, mas só que... Se eu for, eu... Eu tenho 100% Ih... Aqui, ó, gente Tem um negócio do ouro pra gente pegar ouro Ah, acabou Só com isso Gente, esse é o que eu estou aí do mapa que tem tipo assim Um chefão, exemplo Não é bem um chefão, é tipo assim Tem uma parte... Exemplo Se eu for pra esse lado aqui, onde eu tô apontando com o tubarão Esse lado aqui, ó Vai ter lá, às vezes Um... Um tubarão alienígena Aí... Só uma dentada e eu morro Ó, tá tudo igual, tá tudo igual Pra pegar E minha voz tá meio estranha, não sei porquê Mas, gente... Mas, gente... Mas, gente, eu acho que eu vou pra lá, viu Sei lá, eu vou me escar Se eu morrer, tudo bem Deixa eu comer... Ai! Meu Deus, sou uma anta Uma anta redonda Vamos lá aqui Cuidado pra ele Quando está nos bacus E nessas bombas Uma esponjinha Uma tartaruga Não! Deixa eu pegar E se eu ficar bacana aqui nessa bola por muito tempo, gente Eu vou ganhar a moeda Mas não é muito não É só um de moeda Aí, peguei ouro de novo Eu venho com peixe E dá pra eu comer os tubarões chefões Tipo assim Se eu tiver com esse negócio aqui de pegar ouro Aqui, ó Enquanto a câmera não está apontando pra nada Então eu não tenho nenhum tubarão aqui Então Vamos lá Talvez se eu afundar um pouquinho Pode aparecer Ah, eu gosto muito de comer essas sardinhas Ah! Um diamante! Nossa! Apareceu bem vídeo Não, comi Ai! Desvia, desvia Como? Aí Ah, tá Aqui tem uma corrente submersa Então É o que, tubarão? Ai, água viva Ai! Tem que ter cuidado também Eu sou maior do que eles Mas também eles podem me matar Então o negócio aqui das pessoas É, mas ó Como vocês podem ver Eu tenho que ter um tubarão maior Para eu conseguir abrir Ih, tá O que tem aqui, gente? Não! Não! Vou subir aqui em cima Vai dar muita grana Sério Muito leve, ó Nossa, consegui, gente! Bora lá continuar Deixa eu... Ai, não Ah, meu Eu não vou abrir, não Porque eu nem consigo Ó, gente Por aqui não dá Ah, não! Foge Ali eu não posso Oxi! Aquilo ali só tava de pessoa Foge! Meu, foge Nossa Como esse pe... Como um peixe que recupera muita vida Sério Vamos aqui Por aqui por baixo Que aqui vai ter Uma passagem Só deixa eu comer esse tartaruga aqui Vem a cá Ferrou! Aí, ó, galera Tá vendo? Aí, ó É esse tubarão aí mesmo Que vocês acabaram de ver Vou até... Ah, eu ia gastar um diamante Mas subiu meio da hora Viram, galera? Ali é o tubarão alienígena Dá pra ter esse tubarão Mas só que ele é tipo o último Mas eu não sei se é meu último, ó, gente Se eu... Se eu completar essa barrinha aí, ó Com esse... Trinta e... Sessenta e três por cento na... Eu posso liberar o tubarão aqui Pra eu comprar Por enquanto só dá pra comprar a higiene Mas nunca, mãe Eu tenho o tubarão... Tigre e o tubarão branco aqui, ó E aqui pode ver o que eles comem De novo Aí, ó, tá vendo? E aqui o tubarão martelo Ele come o peixe-lão E outros tubarões martelo Mas, galera Vamos tentar aqui Alcançar ali Para liberar esse tubarão antigo E talvez eu consiga comprar nesse vídeo Então, vamos... Comecei aqui, gente O jogo E dá pra comer essas raivas Só que elas mesmo Eu comendo Dá um dano Eita, comi Agora, gente Já que eu fui pro lado de lá Agora eu vou pro lado de cá E, gente Eu vou tentar mostrar um lugar pra você Mas não sei se vai dar Que... Eu posso morrer no caminho Ó, me lembro que aqui tem Tubarões Martelos Então tem que ter cuidado E, gente Caso eu não conseguir... Eita Olha o peixe Aqui, ó Dourado Agora eu tenho que pegar esse peixe Come, come Não Aí Dá muito dinheiro Ô, gente Caso eu não conseguir chegar Eu vou dizer logo que tem Olha Se a gente for Bem reto pra essa parte do mapa Meio que vai encontrar um esconderijo De um caranguejo Ele é um caranguejo boys Eita É um caranguejo Pera aí Deixa eu procurar um caranguejo aqui Qualquer Aqui, ó É como se fosse qualquer Mas só que muito enorme Sério Aí, ó Muito enorme mesmo Sério Ele dá pra derrotar Mas só que tem que ter paciência Aqui, ó Tem até umas plaquinhas aqui Eu não sei se vai dar pra chegar Ele vai Ai Ai Tem até tubarões modificados aqui Ai Tem muita... Aí, ó Tem as placas aqui Bem com essas aguardinhas Que elas são piores Do que a que tem lá De cima Bora lá tentando, viu, galera Ui Tem que ter cuidado Aqui, ó Nossa, mais um Ó aqui, ó, gente Tá vendo essa placa aqui? Tem um caranguejo aqui Então vamos lá Aqui, ó, gente Ó Ó a porta aqui de trás Se eu chegar mais perto Não vai entrar, ó Que legal, gente Eu só vou mostrar ele embora Porque eu tô muito fraco Só um cuspe dele Em mim Já morro Só um peido Aqui, olha aqui, ó Ó Olha aqui, ó Ó o caranguejo aqui, ó Ele vai atacar Ai Peraí Vai, caranguejo Ataca aí, vai Vai Peraí, deixa eu comer um caranguejo Ai Não 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 Morri Vou gastar um angelo Só um angelo Vai, caranguejo Fica aí Ele não quer ficar Aí, ó Eu tenho que vir aqui e bater Entenderam, gente? Aí eu ganho o dinheiro E também E se eu bater um bocadinho de vez Eu consigo Cadê ele? Quê? Tá cadê ele? Eu consigo derrotar Mas eu não vou derrotar Porque o meu tubarão Tá muito fraco Mas, gente Vou sair daqui E eu já volto Galera Consegui sair daqui E eu já estou aqui Em um mar Eu já estou bem em cima Da cabana Do caranguejo gigante E, ó, gente Eu acho que eu vou acabar O vídeo por aqui Sei lá Ai Eu acho que eu vou me matar E ver se Consegui a mais Eu vou ver se Estou ganhando Mas não vai dar, não Mas, ó, gente Se vocês quiserem Ai Se vocês quiserem Que eu traga Angry Shark Evolutivo de novo aqui Deixe seu like E também comente Se eu ver comentários aí Dizendo que querem Que eu traga de novo Eu vou trazer Mais umas partidas aqui Quero jogar Quero fazer Com o tubarão Que posso ganhar Sei lá Olha As focas Ah, vou morrer, gente Porque essas focas São muito OP E também não consigo comê-las Será que eu ganhei? Esse XP Bastante Para Eu liberar o tubarão Eu acho que sim E olha quanto tempo Fiquei Liberemos Ó Liberamos esse tubarão Era pra ter liberado Aqui um Megalodon Megalodon Tubarão Ah, você já conhece Mas, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Compartilhe Favoritem Para eu trazer Mais outros jogos Diferentes Beleza? Fui